Para quem tem o litoral como destino nas férias, vamos ver agora o Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra, o IAT, desta semana, onde registrou 62 pontos próprios para banho e prática de atividades esportivas no litoral do Paraná e nas praias artificiais das costas oeste-norte. Dos 76 pontos monitorados pelo órgão ambiental, 10 são sempre considerados impróprios por serem fós dos rios no litoral, ou seja, locais que drenam as águas urbanas. O documento divulgado pelo IAT toda sexta-feira alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água pela transmissão de bactérias, vírus como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. Em Santa Catarina, de acordo com a nova pesquisa do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, referente à semana do dia 9 a 13 deste mês, dos 237 pontos analisados no litoral catarinense, 121 estão próprios para banho no estado, o que representa 51,05%. O resultado mostra uma melhora em relação ao monitoramento da semana anterior. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 41 estão adequados para os banhistas, o que representa 47,13%. O monitoramento é feito em 27 municípios litorâneos, em mais de 100 praias e balneários do sul ao norte, como mostra o mapa no site do IMA, balneabilidade.ima.sc.gov.br. A bandeira vermelha indica que o local é impróprio para banho, enquanto a azul diz que a água oferece as condições necessárias para os banhistas.